Liga pro Fallen? Deixa eu ver se eu consigo ligar pro Fallen, peraí Deixa eu ver aqui Deixa eu ver Vamos ver aqui, ó Fala, comandante Hamilton Beleza Beleza, tô aqui na IRL, viu? Não sei se você tá acompanhando aí Mas eu entrei ao vivo aqui, muita fila Pra pegar o carro, professor Muita fila E eu tô É foda E eu tô com vontade de ir no banheiro Já desde que eu entrei no avião lá Do outro lado do país, professor Não, e eu que achei que você chegava às 11 Que nem almoçar almoce ainda, meu cara Orra, professor Que beleza, hein Nada, eu avisei ainda Eu avisei a Letícia Falei, ó, a gente vai sair de manhã Aqui de Nova York É que aqui é cinco horas a menos, né? Aqui em Nova York É, porque, ó, agora a gente tá aqui ainda... Eu acho que a gente vai ficar mais uns 40 minutos pra pegar esse carro Aí depois a gente tem que ir lá no Airbnb Vai dar tempo de eu ir no banheiro Tomar banho O prêmio já começa... Acho que é quatro horas daqui Que horas são aqui? Agora só o que vem aqui Então, imagina que a gente vai... Acho que eu vou pegar, entrar lá no lugar Às três da tarde Tomar um banho e ir Não sei, velho Os caras falam que não pode avisar antes Já manda no e-mail que eles não avisam antes É, então... É, criador de conteúdo do ano Zicou, zicou, né? Zicou Zicou Então, oi Nada, a gente tá pegando... Peraí que tá passando o avião A gente tá na... Na Eidos Aí a gente vai pegar um carro grandão Acho que é aqueles carros de cinco lugares Aqueles carros de tiozão Aí tá eu, o Pierre e o Breche Ah, beleza Fechou? O Breche tá Mais da noite a gente tá aí Pode... Fechou, valeu Que isso, eu que pago Vamos ver Ó, se eu ganhar, você paga Tá justo, né? Fechou, então Falou Você também Aí, ó Liga pro Fallen, né? Ah, já sabe, já sabe Eu não sei porra nenhuma, não, velho Que festa, o quê? Liga pro Liminha Deixa eu ver Deixa eu ver O Liminha, ele não me... É denúncia O Liminha, ele não me atende, cara Deixa eu ver, ó O Liminha não atende as ligações, não O Fallen atende O Fallen atende Deixa eu ver aqui Ó aí É hippie, velho É artista, né? Não, já liguei pro Fallen, velho Já combinei Hoje Hoje, depois da premiação Eu devo encontro Fala, Liminha Opa E aí, como é que estamos? Opa, tá bem aqui Tá bem aqui aonde? Fazer uma festa aqui Que festa, cara Ainda bem que você falou na sua casa Pensei que você ia falar na nossa casa, né? Já Como é que tá tudo aí, Liminha? Tudo certo, tudo certo Tudo certo? Como é que é morar sozinho? Como é que é morar sozinho aí? Em São Paulo Ah, tá Tá tudo sob controle Tinha no... Tô Tá sozinho, né? Tô Não, o Carva tá aqui Ah, o Carva tá aí? É Ah Que beijão Que beleza E vocês dois estão dormindo aonde? Então, eu vou dormir na... Na sua cama E o Carva dorme na sala Tá aí, né? É Que beleza, hein, Liminha? E tá se alimentando direito? Não Não, né? Quando é que você vai transmitir a Stock Car? Vai ser sábado e domingo Sábado e domingo É a tarde Sábado é às duas E domingo é de tarde Tá E que horas? Ah, sábado é às dez Tá, é Tá sabendo, né? E domingo é... Que horas que é, cara? Uma Domingo é uma E o que que tão falando desse negócio de farofa do Liminha? Não, não Tá envolvido com farofa do Liminha? Não, não, não Não? Não, não, não Tá aí, hein? Vou ficar de olho Valeu, Liminha Vai participar da NBA hoje? Tá aí Tamo junto, Liminha Cuida da casa, viu? Tamo junto Valeu, Liminha Atendeu Aí, que beleza Atendeu, né? God Será que vai cuidar? Vai cuidar de nada, né?